Prepare-se, prepare-se, para ser entubado. Freesound, colocando você em primeiro lugar. Copiou Mané. Ei, cuzão. Tá pensando que o seu som é bom? Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Fiorino Power. O verdadeiro deslocamento de ar. É, nossa. Começa, DJ. Fiorino Power. Mais uma força free, saúde Vamos lá, Marcelo, vamos lá É só isso que você consegue? Esse é o seu arsenal? Agora prepare-se, irmãozinho Prepare seu corpo Prepare sua mente Eu vou te escoachar Vou te humilhar perante seu público Vai encarar, vai encarar Eu vou te escoachar Vou te humilhar perante seu público DJ Bruno, o DJ que só toca as balas Agora eu tenho toda a certeza do planeta que você é um merda Um fraco Free sound, free sound Encosta aqui, nenê Você tá falando Que meu som é de casa Otário, vê se de fato Sente aqui, minha saca Eu vou te dar um papo reto Eu mando de coração Não quer tomar mais taquidão Desliga o abelhão Vai encarar Desliga esse abelhão Desliga esse abelhão Eu sou MC Maurinho Pronto pro rachar de som Vai encarar Desliga esse abelhão Desliga esse abelhão Eu sou MC Maurinho Pronto pro rachar de som Vem, 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 vem Mariana, Juliana, Julieta, Marieta Vem a Lina e as Mini, Jaqueline Estefane, Francine Vem a Carla e a Yara Vem a Maura, a Jussara, a Elisa, a Marisa Poxa Vem todo mundo Vem, vem, vem pra cá Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Free sound Colocando você em primeiro lugar Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vai descendo, mostrando a calcinha Tá melô do Sheikere Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vai descendo, mostrando a calcinha Tá melô do Sheikere Vai descendo, mostrando a calcinha Tá melô do Sheikere Vai descendo, vai mulher Vai descendo, vai mulher Vai descendo, vai mulher Vai descendo, vai mulher Vem, 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 vem Fiorino Power Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta, levanta Agacha aí, levanta, levanta, levanta No local do pega-pega, eu esculaço tua mira O comprador no mirante, outro no muro da esquina Na primeira tu já cansa, eu não vou falar de novo Ai que homem gostoso, vem que vem, quero de novo Você tá fumando maconha de novo? Free Sound Você tá fumando maconha de novo? Fiorino Power Free Sound Música nova no pedaço, DJ O baile vai bombar E a força jovem tá vidinha pra te ver Enche com batidão Porque o DJ daqui é bom Só saio daqui quando o DJ também sair É hoje que eu vou me acabar nesse bailão Só saio daqui quando o DJ também sair E vem me segurar E vem me segurar Eu sou recendo até o chão Mas eu só saio daqui quando o DJ também sair Mexe, remexe e sobe pra se separar Dança aqui dança aqui dança Eu quero ver tu regular A chapa tá quente e a galera vai gritar Só me esconde bem e deixe o brilhado do lado Fiorino Power O verdadeiro deslocamento de ar Já vou, 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 demorou Vamos começar Confirmou o amor Sei que vai rolar Já vou, vou, demorou Vamos começar Confirmou o amor Sei que vai rolar Eu tô na pista cansada desse blá-blá-blá Eu tô dançando uma senhora pra parar E vem que vem É nessa batida que eu vou Ao som do funk Pode vir que demorou Mas é você que eu quero Mas você não se toca Eu rebolo pra o vapor Pra ter você pra mim Mas é você que eu quero Mas você não se toca Eu rebolo pra o vapor Você vai É só no andar que eu vou Até o chão Até o chão Até o chão Quero ver o baile todo assim, só diretoria Sou MC Sapão e peço com a periferia Quero ver o baile todo assim, só diretoria Só direi, só direi, só direi Canta aí MC Sapão! Free Sound, Free Sound! Boto o dedinho do alto e vem, só diretoria Fiorino Power, mais uma potência Free Sound! Juntamente com o DJ Bruno Diretamente de Cuiabá para todo o Brasil Toca o negócio aí Dança, mexe, não faz dente e biquinho Vem cá neném Não faz não Dança, agita, dá de novo para o ar Amigos e clientes que fazem parte dessa família Free Sound! Free Sound! Toca o negócio aí Free Sound! Aqui entubada não para É isso que você consegue Sai da frente Seus padrões Ué, esse é o seu arsenal? Não Vai encarar, vai encarar Eu vou desgulachar Vou te humilhar Perante seu público Vai encarar, vai encarar Sai da frente Sai da frente Agora eu tenho toda a certeza de que você é um merda Um fraco São Fuso? Fuso E misto E misto Fuso Rápido Fuso 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 Um fuso Fuso Tchau. 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 Acesse www.djbrunomt.com.br O primeiro mundo mais próximo de você. Fiorino Power A mais nova potência, Free Sound Essa razão vai começar Todo mundo agora Começa a dançar Aqui não tem mais Esperança alguma Todo mundo é igual A pista começa a lotar E está tudo bem Quero só dançar Quero só curtir Só me divertir DJ quero só você A pista começa a você Vai me fazer sonhar Me fazer dançar Me fazer suar Me fazer cantar DJ quero só você Todo mundo vai mexer Todo mundo vai dançar Jogar as costas do alto e bater na palma da mão Como o grupo ALG Todo mundo vai dançar Jogar as costas do alto e bater na palma da mão Pererê, pererê dom dom Jogar as costas do alto e bater na palma da mão Pererê, pererê dom dom Jogar as costas do alto e bater na palma da mão Resound 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 Fiorino Power, Friçaldi! Friçaldi! Fiorino Power, Friçaldi! Fiorino Power, Friçaldi! O Verdadeiro Deslocamento de Ar Fiorino Power, Friçaldi! 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 Fiorino Power, Fiorino Power, Friçaldi! 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 Porque todo mundo está livre Resound Everybody está livre Catch up with them now We've got to feel so free Feel so free We've got to feel so free Fiorino Power O verdadeiro deslocamento de ar Let the music give you power Feel the beauty in your soul Let the rhythm take control Let the music give you power Feel the beauty in your soul Let the rhythm take control Let the rhythm take control Let the rhythm take control Let the music Let the music give you power Let the rhythm take control Feel the beauty in your soul Let the music give you power Let the rhythm take control 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 A pancada não para DJ Fiorino Power Mais uma potência Free Sound, Free Sound Free Sound Revolution 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 9-0-9 Revolution 9-0-9 Revolution Revolution Aulai 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 E aí 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 As gatinhas rebolando até o chão Eu sou MC, é o seu E eu tô boladão Quero ver as gatinhas rebolando até o chão O chão, 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 chão O meu seu, até o chão A louca dele é da, até o chão Eu sou o Fabinho, até o chão A louca dele é da, até o chão Se deu bem, se deu mal Se deu mal, se deu bem Se deu bem, se deu mal Se deu mal, se deu bem Se ligar rapaziada no que eu vou espranar O refrão é bem maneiro, são vocês que vão cantar Não se deu bem, não se deu mal Agitar o galerão Os homens e as mulheres vêm cantando esse refrão Free Sound Se deu bem, se deu mal Se deu mal, se deu bem Se deu mal, se deu bem Se deu mal, se deu bem A galera tá ligado Se agitei o galerão Não se deu bem, se deu mal Vem cantar esse refrão Se deu mal, se deu mal Se deu mal, se deu mal Se deu mal, se deu mal And it's only love And it's only love Close your eyes and keep the rhythm Open your mind, I can't believe it I got a key to find the secret I got a key to move your feeling Move up your sex, I touch your body I wanna feel your soul, my baby Please let me love you, dreams get easy No reasons to be free Resound It's only love And it's only love It's only love It's only love And it's only love Yes! DJ Blue DJ Blue O DJ que só toca as balas Let's go Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Entre em contato com o DJ DJ Bruno 6599998 8017 O DJ E só toca as balas E aí 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 No matter what you would do Tell me what you would do, show me what you pay Teach me every single part, I'll be your guide You are a beginner, looking hard to be You can't change your face, but don't change your mind No matter what you would do Fiorino Power O verdadeiro deslocamento de ar O verdadeiro deslocamento de arroz 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 Mas às vezes acho que poderia ser O melhor para nós dois Só quero que saibam Em relações, emoções, a saída É fácil, vale a pena Se não agora, depois não importa E você é o que esperar Posso esperar Entre razões, emoções, a saída É fácil, vale a pena Se não agora, depois não importa E você é o que esperar Entre razões, emoções, a saída É fácil, vale a pena Se não agora, depois não importa Posso esperar Posso esperar Posso esperar Se não agora, depois não importa 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 Para poder Você não importa Se não agora, depois não importa Se não agora, depois não importa FreeSound, colocando você em primeiro lugar. FreeSound, colocando você em primeiro lugar. Time to move on, but life is passing you by. Close your eyes, say goodnight. It's time to say goodbye to you. Hey, mix. 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 Tchau. 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 Free Sound.